A CIDADE NO BRASIL 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 BELA, TÃO BELA A CIDADE NO BRASIL 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 do amor Força Força Que vem do fogo É o fogo Calheita A minha Alma Pura E bem nutrida Proteja Esta Reza Sagrada Força Exterior Fecunda Pessoa Que Eu sou Equaliza O Meu Sagrado Mas Criado E me guia No caminho Do amor Amém 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 Que Pela Que Vem voando A Força Que E vem do ar Sim, quais padrões Tanto espera Sensamento Que me leva a realização Do meu sagrado Em expansão Família Família Está em toda parte Conectares Pelo uso Do respirar Vitalidade E que dá frutos Sua mão E o momento Contagia Por amor Nem precisar Colar 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 Camar Colar Gente Que Esp waktu Cobra Social Julio Cau Força masculina, força exterior Força do fogo, força do amor Força masculina, força exterior Força do ar, força do amor Força masculina, força exterior Força do fogo, força do amor Força masculina, força exterior Força do ar, força do amor Reza sagrada, sagrada as forças da natureza Ah, sagrada é a vida Ah, gratidão 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 E assim é E assim é Obrigado.